A infraestrutura, a economia e as questões sociais do principal polo texto do Estado serviram de pauta para os alunos de jornalismo. A experiência fez parte de uma viagem à cidade de Toritama, no agrécio de Pernambuco. A atividade foi da disciplina de radiojornalismo. Os estudantes do terceiro período colocaram em prática o que aprenderam sobre a produção de reportagens. Eles não só aprendem um pouco mais de Pernambuco, mas também aprendem como fazer matéria, como produzir, como editar matéria. Então, acho que é fundamental você fazer esse tipo de trabalho. Os alunos percorreram fábricas e ruas da cidade, entrevistando a população sobre vários temas. É uma oportunidade que a gente tem de praticar aquilo que a gente tem visto na sala de aula. Então, a gente aprende bastante teoria e agora a gente está vendo como é que a gente realiza isso. E aí E aí